5-1-5? 5-1-5! Hello! 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 682! 682! Hello! Everybody the King of Pop! É Roberto Brito, né? O que é esse aqui? O Kudigabai? Você me chamou do que? Kudigabai! Kudigabai é uma festa! Pai, eu sou o mesmo! Eu sou o mesmo! Eu vou te sentar, desgraça! Eu não faço embora! Tá aqui? Otário! Mas ele roubou, né? O Kudigabai! Tá maluco! Aí, que você merece aí, rapaz! Um homem só, a gente não precisa mais de uma arma não! Precisa só de um amigo! 5-1-5! 5-1-5! 6-1-5! 6-8-2! 6-8-2! Calma aí! É... É Roberto Brito, né? Roberto Brito! Esse aqui é o Kudigabai? É... Você me chamou do que? Kudigabai! O Kudigabai é uma festa! Vai, eu sou o mesmo! Eu sou o mesmo! Eu sou o mesmo! F***! Se você entrar, desgraça! Eu não faço embora! Aqui? Otário! Otário! Eu sou o Kudigabai! 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 Aí, ó! Que você merece aí, rapaz! Um homem só! A gente não precisa mais de uma arma não! Precisa só de um amigo! A sua pela da p***! Vou matar ele! Vou matar ele! Onde que é que eu vou matar ele? É só um bônus! Você sabe disso, né? Poxa, ela vai morrer dentro da loja, ó! Os gringos estão metendo bala nele, mano!